Paiá, para, tururê, para, paiá, força da imaginação Vai lá, além dos pés e do chão Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração onde alcança, força da imaginação Vai lá, força da imaginação Vai lá, além dos pés e do chão Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração onde alcança, força da imaginação Vai lá, quando o poeta compõe mais um samba Ele funda outra cidade, lamentando a sua dor Ele faz felicidade, força da imaginação Na forma da melodia, não escurece a razão Mas ilumina o dia a dia, força da imaginação Vai lá, além dos pés e do chão Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração onde alcança, força da imaginação Vai lá, quando uma escola atrás de lado Do morro que no asfalto nem é sonho Atravessa o coração, entusiasmo medonho Força da imaginação, se espalhando na avenida Não pra animar a fraqueza, mas pra dar mais vida A vida, força da imaginação Além dos pés e do chão O que a mão ainda não toca Coração onde alcança, força da imaginação Vai lá, vai lá, chega lá Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração onde alcança, força da imaginação Vai lá Paiá, força da imaginação Vai lá, além dos pés e do chão Vai lá, além dos pés e do chão Obrigado.